E no vídeo de hoje de Blocks Fruits, vou falar pra você, eu tava criando mofo já de tão úmido que eu tava aqui porque vou falar pra você, ficar o pano debaixo d'água não é muito agrávidável não. Mas hoje, nós vamos aprender o poder da observação. Nós vamos aprender o hack da observação, vamos ver se isso vai agregar na minha vida de pirata. Porque eu quero me tornar um dos melhores piratas desse pequeno pedaço de oceano. E se você quiser embarcar nessa aventura junto comigo, quiser fazer parte dessa tripulação, deixa aquele gostei e se inscreva no canal. E vamos pra mais um capítulo de Um Pequeno Pedaço das Frutas do Sony Plains. Eu tô me sentindo um pouco sem estilo. É, e aqui debaixo o sol resplandece. Preciso colocar o estilo aqui. Agora eu tô estilosão, vai falar que eu não tô. Respeita o sorrisão do moleque. E agora eu vou deixar uma coisa aqui pra vocês, uma pergunta. Vocês preferem o eu de Juliette ou com essa cara e esse óculos? Porque não dá pra usar essa cara com Juliette. Eu fico triste, fico muito triste. Ai, ai, mas vamos continuar o pandinho aqui. Vamos continuar o pandinho, só deixa eu dar um... É, tem que dar aquela cumprimentada, tá ligado? Então, deixa eu rastrear aqui. Tirar a música, porque, né, vai que essa música dá um... um piriri aí. Lorde é co... que nível? 25. Volta. Então, ainda não dá, ainda não dá. Vamos continuar aqui, vamos continuar aqui o pandinho pra gente chegar ao nível 425 e enfrentar o chefão, moleque. Pra cá, pra cá. Pegadona, aquela sarrada, aquela sarrada, aquela sarrada no ar. Tá, onde que é? Faz o passinho do romano, aqui, ó. Ó. Faz o passinho do romano. Faz o passinho do romano. E dá aquela, 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 aquela sarrada no ar, moleque. Ah, moleque. Respeita o nosso estilo embrazante. Vamos ficar o pandinho aqui. Libera a missão no ar, mas vamos lá. Pera aí, tem que colocar aqui. Rastrear, beleza. Eita, é ali, ó. Bora lá, bora lá. Missão nova deve ser do chefão poderoso aqui. E aí, parceiro. Lorde Tritão? É o Lorde Tritão? 4 milhão de experiência? Agora, onde fica o Lorde Tritão aqui dentro? É tu que é o Lorde Tritão? Então toma, Lorde Tritão! Moço, é feio pra dar com o pau, hein? Nossa, ele é muito feio, mano. Ui, ui, ele me puxou, mano. Tomou na testa aqui, ó. Agora toma aqui, ó. Eita, esquivou! Esquivou! Então toma aqui, ó. Ah não, o life dele voltou. Life dele voltou. Não, ele transformou? Pera aí, ele transformou, ele transformou. Ele transformou, ele transformou. Pera aí, cadê ele, cadê ele? Pera, tem que ficar esquivando, tem que ficar esquivando. Opa, ele fugiu, ele fugiu. Então toma aqui, ó. Na cara, na cara. Então toma aqui, ó. Ui, não! Pera, 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 pera. Pera, pera. Nossa, quase tomei na cara. Poderzão, poderzão, poderzão. Toma, Lorde Tritão! Moleque! Na cara, tem! Esqueça tudo, mano. Ah, moleque! Agora, pra onde a gente tem que ir? Colocar aqui mais blocos fruta, né? Mano, meus vizinhos vão me dar uma multa, velho. Tá doido. Estrear. Ainda é aqui? Eu tenho que upar mais aqui? É, pelo jeito, eu tenho que ficar upando mais aqui até poder sair daqui. E, ó, daqui a pouco 750 mil, hein? Daqui a pouco, hein? Daqui a pouco! Meu irmão, olha aquela aparição ali, ó. Que apareceu aqui. Você tá doido? Olha o tamanho do boneco no posto. Eita, tremeu a tela. Tremeu tudo. Soldado, Tritão. Vamos lá. Tô empando bem, tô empando bem hoje, hein? Vocês viram? Dá até medo, mano. Ai, meu Deus do céu! Não mexeu com isso aí, não. Vou mexer com isso aí, não. Gigantesco! Mano, tô ficando até úmido. De tanto que eu tô debaixo do mar aqui. Só deixa eu ver o que tem aqui em cima. Vou recuperar a minha energia. Por enquanto, vocês ficam aqui com esse... Tem um sorriso, é tão resplandecente. Olha só que sorriso bonitinho. Só faltou um chapéu de palha pra mim. É mais fácil fazer assim, ó. Voar, né? Olha! Não tem nada! Pensei que ia ter mistérios, segredos e altas aventuras na sua sessão da tarde. Agora não tem. Ah, moleque! Olha aqui, ó. Quem vai ter o hack de observação! Tá vendo? Sou yo, sou jo. Agora, vou esperar aqui o parceiro que vai levar a nós aqui, ó. Beleza. E agora, pra onde a gente vai? Pra onde a gente vai? Vamos, vamos, vamos. Vamos navegante. Vamos navegante aqui, ó. Com o barco, com a cara dele. Galvones! E bora. Eu não sei onde que a gente tem que ir agora, mas eu vou comprar o hack de observação. Glória a Deus. É pra glorificar de pé, aleluia, irmão. E liberou a nova missão. Olha lá. É lá em cima a nova missão, hein? O que que vai ter lá, boizão? Sabendo de nada. E vamos navegando aqui. Passamos pelo virarejo congelado. Estamos aqui no mar. Vamos lá. Atrás da nossa próxima missão. Estamos chegando aqui. Ele encostou aqui. Tá. Eu acho que é aqui que compra o hack de observação. Já vai subindo assim, ó. Não voa, né? Aqui. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Cai tudo! É, como vocês podem ver, o meu forte não é voar. E nem nadar. Porque se eu for nadar, por aqui eu ficarei. Né? Porque eu não sei nadar aqui. Eu afundo que nem uma merda. Mas, estamos vivos. Estamos vivos! Eu buguei! Eu buguei! Eu vou morrer! Quase morri. Quase morri. Meu Deus. Vamos lá. Caraca, cara. Deu dragãozão, mano. Tortasso! Onde que é? Onde que é? Onde que é o rack de observação? É aqui? Cheguei. Onde que é? Onde que é? Onde que é? Prazer. É, tem que ir conhecendo a galera, né? Lá, acho que é lá. Olha esses moleque, mano. Vem rugindo atrás de mim, mano. Olha! Chegamos num lugar diferenciado. Estou caminhando no caule das raízes. De uma árvore pré-histórica no meio de um oceano cheio de pessoas perigosíssimas. Ui, quatro mil e o Itapolo gostei. Ó, só na cabalhota, ó. Vamos lá, clica aqui. Conversar. Eu afundei inúmeros navios de guerra. As pessoas me temem, senhor da destruição. E quero aprender a observação como em um homem mais forte. É assim, ele quer me ensinar o poder da observação, mas ele quer cobrar por ele. Muito caro, né? Aprender. Observação aprendiz com o César. Pressione E ou K para ativá-lo. Caraca, tô observatório, moleque! Caraca! Tô todo observado. Agora o K? Mano, tô muito observador, mano. Olha lá, eu consigo ver as pessoas através da parede. Interessante. Agora, eu, Rororô Spock, tenho o grandissíssimo poder da observação. Ah, moleque, mano! Foi um grande progresso hoje. Chegamos ao level 452. Temos o poder da observação. E a nossa próxima missão é ali, ó. Vamos ver o que que nos espera. Nossa próxima missão é guardião divino. Então, no próximo vídeo, nós vamos estar aqui, família. E eu vou estar pensando em mudar de fruta. Eu deixo pra vocês essa pergunta aqui. Eu quero que vocês comentem muito. Porque eu tô pensando em mudar de fruta. Não sei se mudo ou não. Tô muito indeciso. Porque a gente já tá com maestria 221. Já já chega na maestria 600. Já já não, né? Tem muita coisa. Mas... Vamos torcer, família! Um beijo! Um abraço! Fiquem com Deus! Tchau!